Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thais Alves. E hoje eu vim falar sobre o que? Gente, quem lembra lá no começo do ano que eu falei? Desafio da festeira. Sim, eu coloquei desafio da festeira, mas pode colocar outro nome. É um desafio onde o intuito dele é o que? A gente juntar uma graninha do começo até o final do ano. Mas Thaisa, por que você veio falar desse desafio agora? Por que, minha gente? Porque eu abri o meu cofrinho. A princípio eu falei pra vocês que eu tava colocando no banco o dinheiro, mas depois eu comecei a colocar num cofrinho esse meu dinheiro. E abri, por quê? Porque ele vai me ajudar na viagem que eu vou fazer no final do ano. Eu já tava com o ciricuti, que eu queria abrir pra ver o que tinha e de agora em diante eu não ia colocar mais. Só coloquei até o mês de setembro, né? Não vou colocar mês de outubro. Mas com o que é esse desafio? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu tampei porque tinha os valores que eu tava. Aqui, ó. Desafio da festeira. A gente começa o quê? É uma forma da gente juntar dinheiro todos os meses. A gente coloca todos os meses aqui do ano. E a quantia que você quer colocar no seu cofrinho ou no banco, né? Guardar o dinheiro. Eu comecei colocando 20 reais. E aí, a cada mês, eu ia aumentando mais 20. Então, no primeiro mês de janeiro, eu coloquei 20. Quando foi em fevereiro, eu já tinha 20 reais no meu cofrinho. Aí, eu aumentei mais 20. Eu coloquei 40. Então, eu fiquei com 20 de janeiro mais 40 de fevereiro. Então, no meu cofrinho, eu já tinha 60. Quando foi em março, eu coloquei mais 20 reais. Foi pra 60. Então, eu já tinha esse 60 daqui. Com mais 60, 120. Então, a gente aumenta de 20 em 20. Taísa, tem que ser esse valor. Não pode ser o valor que você quiser. Você pode aumentar de 5 em 5 reais. Aumentar de 10 em 10 reais. Você pode fazer um valor fixo. Ah, eu vou colocar todos os meses 50 reais. Vou colocar todos os meses 100 reais. Então, assim, o valor que define é você. Esse meu, do jeito que eu fiz aqui, aumentando de 20 em 20 reais. Quando fosse em dezembro, eu teria 1.560, né? Mas, como eu falei pra vocês, acho que eu até falei pra vocês no primeiro vídeo. Sobrava um dinheirinho, uma moedinha, um negocinho. Eu também colocava nesse cofrinho. Porque o intuito seria pra poder viajar. Que a gente tá se programando com essa viagem desde o começo do ano. Eu nem falei pra vocês que seria pra viajar. Porque a gente ainda tava analisando sobre essa viagem. Então, assim, esse vai ser um dinheiro que a gente vai usar pra gastar lá. Pra fazer as refeições, né? Vocês sabem que a gente viaja em aquele negócio, né? A gente consegue reservar o hotel, pagar antes. Alguns passeios, algumas coisas. Só que a alimentação não tem jeito, né? Lá na hora, o almoço, a janta, você tem que ter o dinheiro pra pagar lá na hora. Então, é uma forma da gente levar o dinheiro. E aí, eu abri o meu cofrinho. Agora, no mês de setembro. Foi o último mês que eu depositei, que foi no valor de R$180, né? Eu depositei, eu já tinha todo esse valor aqui, ó. Pra cima, né? Somando todos esses valores, eu depositei mais R$180. Então, se eu fosse somar todos esses valores, era pra mim ter, né? Até o mês de setembro, era pra ter R$900 no cofrinho da festeira. Só que, eu tinha, minha gente, olha aqui. R$1.906,00. E olha só que maravilha. Bem mais se eu juntasse até dezembro. Porque eu falei pra vocês, eu fui guardando. E aí, deu esse valor. E eu fiquei muito, muito feliz. Vai ser um valor que vai ajudar a nossa viagem aí. Eu até separei, assim, por valores, ó. De R$100,00 tinha R$1.200,00. De R$50,00 tinha, né? Esses valores. Que deu um total de R$1.906,00. E eu fiquei muito feliz, né? Como eu falei, além de eu colocar o dinheiro do desafio, que eu colocava todo mês, sempre que sobrava um dinheirinho, eu ia lá e colocava. Às vezes, assim, uma semana, em vez de eu ir lá fazer a unha, eu mesma fazia em casa. Eu falava, o dinheiro que eu gastei lá, que fosse R$30,00 pra me fazer minha unha, R$35,00, mão e pé, né? Ah, então eu vou colocar esse dinheiro no cofrinho. Então, eu fazia assim. Ou sobrava umas moedinhas, eu tinha bastante moeda de R$1,00 lá. De moeda de R$1,00 eu tinha R$70,00. Sempre sobrava uma moedinha de R$1,00. Eu ia lá e colocava nesse cofrinho. Eu vou colocar até a foto. Eu peguei um... Aqueles barrilzinhos da Heineken, que vem cerveja, sabe? E aí, eu lavei ele. Deixei ele secar bem. Vários dias no sol. E depois eu comecei... Meu marido fez um buraquinho. Eu fui colocando o dinheiro por ali. E depois abriu. Quase que não abre, gente. Sacrifício pra abrir depois. Essa lata, esse barrilzinho, foi daquele jeito. Falei, meu Deus, vou ficar sem o dinheiro. Mas deu certo. Já depositei o dinheiro na conta. Vai ser um dinheiro que a gente vai usar na viagem. Então, eu falo pra vocês. Dá sim pra gente economizar aí de uma forma ou de outra, né? Fazendo esse desafio. Já tem alguns anos que eu faço e venho mostrar pra vocês. Outros anos eu usei em festas da Júlia. Então, assim, sempre ajuda. Porque eu começo lá em janeiro, né? Às vezes eu até não consigo fazer até dezembro. Mas quando eu abro, eu já abri pro aniversário da Júlia. Agora eu tô abrindo também pra essa viagem. Então, assim, ajuda bastante, né? Você faz um compromisso. Como se fosse um boletozinho ali, ó. Eu tenho que pagar aí um boleto. E aí, no final do ano, você tem essa graninha extra aí. É bom também pra você que trabalha por conta própria. É como se você fizesse o seu décimo terceiro. Quando chega no mês de dezembro, você abre esse cofrinho. Tá lá uma graninha que você guardou ali suado pra você fazer um passeio. Uma viagem em família. Algo bem bacana. Ou pra fazer compras, né? O que você achar melhor. Então, eu vim dividir com vocês. Eu sei que vocês amam saber, né? E depois, quando for em janeiro, a gente faz novamente o nosso desafio, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de avaliar, de se inscrever aqui no canal. E se estiver chegando agora, seja muito bem-vinda ao canal Pais Alves. Fiquem com Deus. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!